O presidente da comissão mista, vereador Ney Patrício, conduziu a audiência pública que trata do orçamento municipal para 2024. A proposta orçamentária estima o montante de 1 bilhão e 800 milhões de reais. A audiência é o momento de ouvir a população e do executivo demonstrar como serão os investimentos e gastos para o próximo ano. Em cumprimento a lei 101, a lei de responsabilidade fiscal, nós acabamos de realizar a audiência com os questionamentos da nossa comunidade, algumas pessoas da sociedade civil organizada e isso que é o intuito, publicizar o máximo possível a proposta orçamentária que veio do executivo para a Câmara. Agora segue para as comissões, para aprovar as emendas, eventuais emendas e depois vem a propriedade para a votação final. De acordo com a proposta, saúde e educação serão as pastas que mais recebem recursos. Então a importância fundamental da audiência é essa transmissão de conhecimento e também é aqui que podem surgir algumas alterações, ainda que pode ser feita através de emendas do próprio Legislativo Municipal. Câmara de Foz, a Câmara de todos nós.